Guys, vamos para CSGO.net, que hoje eu estou com nada mais nada menos que 3 mil dólares que eu depositei aqui, apenas. É isso mesmo, papi, é isso mesmo, 3 mil dólares. Eu depositei aqui no CSGO.net a bagatela de 2.500, vamos arredondar pra cima, que eu mandei via Ethereum, só que tem a taxinha da rede Ethereum, correto? Correto. Então a taxinha da rede Ethereum comeu em uns 20 e poucos dólares. Aí você vai me perguntar, pô Saulão, como você tem 3 mil? Na verdade eu tinha mais, eu tinha 3 mil e lá vai pedrada. Porém, hoje eu já fiz uma mitagem, ok? Eu fiz 13 dólares virar mil dólares. Aí depois eu tentei umas outras loucuras aqui, que acabou não dando certo, e torrei os outros 300 dólares que tinha de saldo aqui. Aí não tinha essa faca, eu peguei essa daqui, velho, que vale nada mais, nada menos que 5.500 reais. E eu vou mostrar agora o mais impressionante pra vocês dentro do jogo. Enquanto isso, ó, 1% virou USP, 3 centavos virou 2,19 no CSGO.net. É o cupom GODI, é o cupom DELPROFIT. Olha só essa carambite gama Doppler que peguei já hoje, velho. Então eu depositei 2.500 dólares, que dá mais ou menos 11 mil reais, e já peguei uma faca de 5.500. Agora, vamos tentar aprofitar mais, que ainda tem 3 mil dólares. Quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposite utilizando o cupom GODI, que você ganha 40% de bônus no depósito. Ou seja, depositou 100 dólares, entra 140. Depositou 1.000 dólares, entra 1.400. Independente do valor que você depositar, usando o cupom GODI, você ganha 40% de bônus. E além disso, usando o cupom GODI, você participa do sorteio mensal do mês de abril, que são 10 facas talon. É só preencher o formulário que tá na descrição. Cada dólar depositado é um ticket, ou seja, 1 dólar. Você vai ter uma chance de ganhar, 2 dólares, 2 chances, 3 dólares, 3 chances, assim por diante. Guys, hoje eu tô com o copão, porque a cada profit bolado é um golão. Guys, o que a gente tenta pegar hoje aqui? Mano, uma esqueleton fade. Eu gostaria muito, mas ela é 2.000 fucking dólares, velho. Mano, uma butterfly marble fade eu não recuso de forma alguma. Tô bebendo sem nem profitar. Ai, meu Deus do céu. Puta que pariu! Puta que pariu! Sim! Receba! É nossa, porra! Glória a Deus! Porra, vamos! Obrigado, meu Deus! Na sétima tentativa... Que desgraça! 1.700 dólares. Papito, cupom God no CSGO.net te dá 40% de bônus. Eu depositei aqui, ó, por Ethereum. Vocês podem ver que eu realmente depositei. Eu postei no meu Instagram o depósito. E aqui, ó, nessa parte eu mostrei a transferência que eu fiz da minha carteira de Ethereum para a carteira do Game Money. Pra depositar no CSGO.net. Ganhamos uma butterfly de nada mais, nada menos que 10 mil reais. 10 mil reais. Esse profit merece outro gole. Vamos! Mano, eu nem cheguei no valor que eu depositei ainda. Isso que é o mais engraçado. Eu depositei 2.500. Eu já tirei 2.700. E ainda tenho 2.600. Isso é CSGO.net. Hoje eu vou ficar somente, solamente en uno porcento. Não. Vai 400 dólares na Dragon Lore. Mano, a gente já tá no lucro, velho. Pra que tentar alguma coisa tão absurda? Tipo, se eu ganhar uma luva dessa, vai completar o meu lucro. Tá ligado? Se eu ganhar, tipo, 700 dólares, eu tenho muitas tentativas. E o meu lucro completa. Eu não preciso tentar 5 mil dólares. Eu queria muito ganhar essa luvinha aqui. Ai, vou até dar um gole de oferenda, tá? É o gole da oferenda! É o gole da oferenda! 10 dólares virou 700! E ela não tem. Que triste. Eu tenho que escolher entre uma Fire Serpent, uma Talon Tiger Tooth, uma Bayonetta Fade, uma Butterfly ou uma USP que eu confirmo. Que triste. Que triste. Pega o saldo? Barra de saldo, irmão! Vou na Bayonetta Fade, sem dúvida nenhuma. Saldo! Putar a Butterfly não tem, velho. Eu acho que eu vou, tipo, pegar esse esqueleto um fade, irmão. Ou a Butterfly Crimson Web. Butterfly Crimson Web. Butterfly, Butterfly. Chegou aqui a Bayonetta Fade, tá, guys? Ela veio Factory New. Perfeito, maravilha. Já aceitei ela. Ela já está aqui no inventário. Irmão, eu depositei mais ou menos 11 mil reais no CSGO.net. Eu já peguei uma faca de 5.500, uma faca de 4.105 e ainda tem uma faca de 10 mil pra vir aqui, irmão. Rapito, eu vou nessa Butterfly Crimson Web, tá? E sabe o que é o mais engraçado? Deixa eu perguntar pro chat, que o chat sabe. Quanto que eu depositei, chat? Repete pra mim. 2.500. Perfeito, o chat sabe. Chat, quanto eu tenho de saldo? Ou seja, eu ganhei simplesmente 3 facas absurdas de graça. Simplesmente porque eu depositei no CSGO.net usando o cupom GOD. Eu depositei 2 pau e meio. Eu ainda tenho 2 pau e meio. Só que o cupom me deu 40% de bônus. Esses 40% de bônus fez eu ganhar 3 facas sinistras. Todas elas com 1% de chance. Aqui na live tem mitagem no Profit. E ainda tem sorteio de milão no Pix hoje ainda. Exclamação sorteio que você ainda não está participando. Não fique de fora dessa. Alô? Opa! Tem o quê? Larica? Uma larica. Pode deixar entrar então? Então fechou. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Uma larica pra tu aqui na portaria. Pera aí, mas antes de eu buscar a larica, deixa eu ver aqui as faquinhas que chegaram, né? Aqui. Rapito, meu. E aqui, o que que é? Nossa senhora. Aqui, o que que é a medusa, porra? Mano, eu quero ver quantos porcento fade está essa baionetinha aqui que eu acho que está uma quantidade de fade legal. O float dela... Meu amigo. Não quero mais essa faca. E o pattern dela é o 22. Tchul, tchul. 97% mais uma. Ai, meu Deus do céu. Toma, delapada. Toma. Vai. Toma. Vai. Toma. Eita. Toma. Deixa eu pegar de novo a butterfly. Puta merda. Ó, guys, a butterfly Crimson Web também não veio. O vendedor trollou. Na verdade, ela tinha vindo. Eu que fui leigo, fui lá buscar comida e não vi. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse esqueleto um fade, então, que eu estou, tipo, na pira da esqueleto, velho. Tudo que é excedente ao valor da skin volta como saldo, ok? Por isso entrou mais 100 dólares de saldo aqui pra gente. Porque o site nunca vai te mandar uma skin mais barata do que você pediu e, tá ligado? Volta como saldo. Então, guys, vamos dar uma olhadinha na primeira faquinha, a carambite. Olha só, a parte de cima dela, vamos ver aqui primeiro, ó. Ela tá um pouco verde, só que um verde bem puxado pro preto, ó. Quando não tem luz nenhuma nela, fica preta. Já o backside, ó, o backside dela tá lindo demais. O backside dessa faquinha tá lindo demais. Agora, vamos ver a baioneta. Agora, vamos ver a fade. Toma. Nossa. Meus amigos, que... Olha o Profit na tela, hein? Profit na tela enquanto a gente mostra essa baionetinha. Nossa Senhora. Confesso que o float dela podia ter vindo mais especial. Podia. Veio, tipo, um float muito badar, acho que pra uma Factory New. Porém, o pattern compensou demais. 97% fade, essa faca tá espetacular. 15% na Dragon Lore. Pior que eu consigo uns 30% pra Dragon Lore, velho. Seria, tipo, sinistramente sinistro, velho. Vamos fazer o teste numa faca mais barata, tá ligado? Só pra ver se viria. Aqui, ó. Só pra ver se viria. Viria pra caralho, velho. Mano, essa luvinha eu tô querendo pra porra ela. Vou pegar ela logo, foda-se. Peguei essa faca aqui também, velho. Opa, chegou. Chegou a luva. Nossa, eu tô em busca dessa luva macota, hein? Testado em campo. E chegou a faquinha Minimal Air. Show. Guys, vamos só fazer o cálculo do tanto que retiramos até o momento do csgo.net, tá? 5.500 mais 4.105 mais... Foi vendida por 8.000. Colocar 7.500. Mano, é muito por baixo, tá? 8.000 é, tipo, muito por baixo. Porque ninguém vende aqui, tá? Mais 1.000. 1.248. Mano, 18.853, eu depositei 11.000. Eu já tive 7.800 reais de puro lucro. E ainda tenho 1.888 dólares no site. Cupom God no csgo.net, papito. Agora, vamos ver aqui dentro del juego. Ó. Blue chip, ok? Blue chip. E a luvinha. Caralho, velho. Que luvinha top, olha. E que faquinha top também, viu? Blue chip. A ponta dela é azul, ó. Muito louca. Deixa eu ver essa carambite com essa luva. Nossa. Velho, que luvinha top, hein? O que vocês acharam da luvinha? 10 barra 10, chat? Pra quem tava sem luva nessa conta aqui, porra. Uma luvinha tanto quanto muito especial, né? Então, guys, cupom God no csgo.net te dá 40% de bônus no depósito. Com cautela, não mete o louco e bom profite a todos. Se other guys, cupom God no csgo.net te dá 40% de bônus no depósito. Se oi, cupom God no csgo.net te dá 40% de bônus no depósito. Ô, cupom God no csgo.net te dá 40% de bônus no depósito. Legendas por TIAGO ANDERSON